Mesmo com 6 milhões de reais no caixa da Agetran, algumas vias da capital estão sem sinalização vertical e horizontal. O presidente da comissão de orçamento e finanças da Câmara Municipal explica que mesmo com dinheiro neste e em outros fundos, a prestação do serviço não melhora. Basta você olhar que, por exemplo, a gente tem dinheiro em caixa para o transporte, a gente tem dinheiro em caixa para o trânsito, a gente tem dinheiro em caixa para a cozipe. Mas a cidade continua às escuras, precisando de iluminação serem trocadas e instaladas. A gente continua tendo diversos acidentes de trânsito por falta de sinalização, instalação de quebra-molas, de placas e de lombadas elevadas, ou chamados quebra-molas. Nós continuamos tendo a precariedade do serviço de transporte, ou seja, continua faltando melhoria nesse serviço. Ou seja, o fato de ter dinheiro em caixa não significa que o serviço esteja eficiente. Pelo contrário, a gente percebe que o serviço não está funcionando. E a partir de agora, esta verba carimbada pode ser usada para outros fins. O prefeito da capital publicou um decreto nesta segunda-feira que autoriza o remanejamento de recursos até 31 de dezembro de 2023. A desvinculação abrange 30% de receitas de órgãos e entidades como Agência de Regulação, Agência Municipal de Trânsito e COSIP, Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública. Só no fundo da COSIP são 7 milhões de reais por mês. 2 milhões poderão ser desvinculados. Quando você faz a desvinculação, por mais que seja só de 30%, e por mais que isso hoje esteja garantido constitucionalmente por uma mudança que houve na Constituição Federal, você tira essa obrigatoriedade de investimento nesse serviço essencial. O risco é que você pode ter um serviço que já está precário e ficar mais precário ainda. A desvinculação que vai garantir cerca de 3 milhões de reais a mais por mês no Caixa da Prefeitura foi possível graças à PEC dos gastos públicos do presidente Michel Temer. A medida, mesmo amparada por lei, gerou desconfiança por parte da Comissão de Orçamento e Finanças da Câmara Municipal. Primeiro nós entraremos já com o ofício junto ao Ministério Público e ao Tribunal de Justiça questionando o instrumento. Embora haja uma previsão legal, nós entendemos que por se tratar de remanejamento e não está previsto na lei orçamentária deste ano, ela deveria no mínimo ser comunicada e solicitada autorização legislativa. optou-se pelo decreto, porque aí não precisa ter com decreto autorização da Câmara, mas a Câmara tem a responsabilidade de fiscalização. Então iremos questionar juridicamente o instrumento de decreto. Segundo, vamos cobrar que a Prefeitura apresente um plano de utilização desse recurso. Onde é que se pretende investir esses 30% que serão desvinculados? O que será pago? Como será pago? E por quais razões? Esses questionamentos a gente aguarda a resposta o mais rápido possível.